Começa agora o programa de Elmano 14. Olá Priscila, você sabe me dizer qual o tempo necessário para fazer as coisas? Bem, Neto, depende do ritmo de trabalho e da vontade de fazer. E por aí vai, né Rafaela? Exatamente, é por isso que muitas coisas não foram feitas antes, outras demoraram demais. A ponte estalhada levou 8 anos em construção e ainda foi entregue inacabada. H.U.T. 18 anos para ficar pronto. Demorou tanto que ficou obsoleto antes mesmo da inauguração. Lagoas do Norte. Em 10 anos, só fizeram 5%. É muito tempo para pouco trabalho, gente. Além do ritmo dele ser outro, falta articulação política para conseguir recursos. Coisa que Elmano é mestre. O prefeito Elmano tem feito um grande trabalho pela infraestrutura e a mobilidade urbana em Terezinha. Isso demonstra sua capacidade de desenvolver projetos com qualidade para transformá-los em obras que beneficiam a população. Terezinha só tem a ganhar com a continuidade da sua gestão. Vote Elmano. Felizmente, Terezinha agora está em outro ritmo. O ritmo elétrico, contagiante do bem e trabalhador. Trabalhador! Filho! 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 Para Elmano, a única coisa que deve demorar muito é a vida. Viver sim, não tem pressa. Por isso, vamos falar do que Elmano tem feito e vai fazer para quem já fez tanto por Teresina, os que estão na melhor idade. Elmano tem o que nenhum outro candidato tem, um vice-prefeito identificado com a melhor idade. Como delegado do Idoso, Marlos Sampaio enfrentou a poderosa máfia dos empréstimos consignados. Sua atuação agora no Congresso Nacional é uma referência no respeito aos direitos da pessoa idosa. Nós vamos criar a Secretaria Municipal do Idoso, um órgão que vai cuidar da defesa e dos direitos da pessoa idosa, no que tange a saúde, assistência jurídica, assistência social, fiscalização de bancos e financeiras e combate aos crimes contra os aposentados. O deputado Marlos é realmente incansável e agora ele está se propondo e sugerindo a criação de uma Secretaria Municipal em defesa do idoso. E nós vamos dar total apoio a essa iniciativa. Com saúde, podemos mais, principalmente na terceira idade. É por isso que Elmano cuida tão bem dessa área. E o Mano fortaleceu a estrutura do programa Saúde da Família e ampliou a assistência à saúde dos idosos. E agora já está muito melhor, a alimentação dela está melhor, ela está bem mais corada, está caminhando sozinha. Agora, a Elmano vai levar serviços de geriatria às unidades básicas de saúde e criar o Hospital Municipal do Coração. Uma iniciativa tão importante que fica a pergunta, por que eles não fizeram isso antes, gente? Teresina necessita desse centro destinado ao atendimento especializado de doenças cardiovasculares, que, como eu já falei, são a principal causa de morte no nosso meio. Há um velho ditado que ensina, é melhor prevenir do que remediar. Isso acontece na prática aqui, nas academias instaladas por Elmano. Teresina tinha pouquíssimas academias públicas. Elmano já instalou 15 e vai colocar mais 50 por toda a cidade. Todo mundo usa, mas como os mais velhos usam mais, elas ficaram conhecidas como Academias da Terceira Idade. O projeto Academia da Praça, ele, de uma certa forma, ele contribui diretamente na qualidade de vida dessas pessoas. E aqui eles têm a opção de melhorar a saúde, melhorar o condicionamento físico deles. A gente deixou até de ir mais em médico, porque a saúde melhorou. Pra nós foi maravilhoso. Sedentarismo não combina com longevidade. Por isso, Elmano está cuidando como ninguém das pistas e áreas de caminhada. Além de construir novas áreas, Elmano faz o que não fizeram antes. Ilumina e deixa tudo bonitinho, para dar mais segurança e conforto. Agora está bem iluminada, está bonita. Muito bonita mesmo, melhorou muito. Elmano acha que nunca é tarde, para realizar o sonho da casa própria. Casa própria é sinônimo de segurança, bem-estar e aconchego. Tudo que os mais experientes precisam. Ainda mais quando vem acompanhada do título de propriedade. Um patrimônio para passar de pai para filho. Hoje eu tenho uma casa e tenho o documento da casa onde eu moro. E foi-se o tempo em que os mais velhos ficavam só em casa, sem ter nada para fazer. O que não falta agora é atividade ocupacional e social. Pra Elmano, o mundo está cheio de coisas novas a serem descobertas. Por isso ele criou e estimulou eventos, passeios e encontros que reúnem os terezinenses da turma do velho. Eu sou da turma do velho. A velha na cabeça. Se você tem mais de 60, já deve ter ouvido muita promessa em época de eleição que nunca saiu do papel. Com Elmano é diferente. O que o bem diz, ele faz. E como repetir é bom para memorizar, vamos ver os compromissos de Elmano. Elmano vai criar polos das academias da saúde em todas as zonas da cidade. Com atividades físicas, orientação nutricional, oficinas de teatro, danças e palestras. Ou seja, informações e incentivo para uma vida mais longa e saudável. Elmano vai criar a Universidade da Felizidade para reciclar conhecimentos e experiências. Elmano vai fazer o Hospital Municipal do Coração. Vai fortalecer as ações para idosos hipertensos e diabéticos. Vai levar os serviços de geriatria ao PSF e instalar o programa Melhor em Casa. Oferecendo acompanhamento domiciliar. Elmano vai criar a Secretaria Especial do Idoso. Para traçar, orientar e executar políticas públicas de apoio, proteção e assistência à terceira idade. Eu e o nosso candidato a vice, o deputado federal Marlos Sampaio, vamos criar a Secretaria do Idoso. E através dela, nós vamos realizar uma série de ações e atividades voltadas para a proteção, o cuidado e o desenvolvimento de qualidade de vida para esse segmento importante na cidade de Terezinha. Eu não ia nem votar, porque não tinha mais idade para votar. Mas por esse moço que eu percorri, Terezinha toda, nunca vi um trabalho tão de gamba como esse rapaz. Todo lugar que você vai, fez serviço do Elmano, todo canto de casa. Então eu tirei o título do guarda-roupa e vou fazer campanha para ele e vou votar para ele. Barbearia do Veinho Meu patrão, esse bigode está lhe deixando mais velho. Tem algum problema? Se tiver, diga logo que eu lhe entregue para o Marlos Sampaio, o vice do Elmano. Ele é protetor dos velhinhos, tanto que ele e o Elmano vão criar a Secretaria do Idoso. Quer dizer que não vai mesmo querer tirar o bigode? Você é doido, rapaz. Eu estou ficando é velhinho, não é doido não. Deixa o bigode! Eu vou dizer o que eu voto no Véinho. O Véinho tem serviço prestado em toda Terezinha. Noto a 10 para você. Eu vou trabalhar. E eu nem ver. Tô com o Véinho. Olha, eu vou confessar uma coisa. Eu que já passei dos 40, ninguém gosta de ser chamado de velho. Talvez o Elmano não goste. É que ele, como tantas outras pessoas mais experientes, não conta a vida pela idade, mas pelos sonhos, pela disposição para enfrentar desafios, pela vontade de construir um futuro melhor. E essas pessoas como o Elmano, essa gente, não envelhece nunca. Nós sabemos que ele não é o candidato mais novo, mas talvez seja o mais jovem de todos nas ideias, na ousadia, no inconformismo. O Elmano tem tanta energia que até o Marlos, delegado, novo, aquele jeito elétrico, anda reclamando do ritmo dele nas caminhadas. Me contaram o que ele dizia. Mano, era aí, Véinho. Senão você me lasca. Mas como apelido, quanto mais a gente briga, mais cola, o Véinho caiu no gosto do povo. Então, onde o Elmano passa, tem gente que grita. Ei, Véinho que trabalha! Eu vou votar no Véinho! E eu fiquei aqui pensando. Não é que é verdade? Ô, Véinho trabalhador! Ô, Véinho que trabalha! Ô, Véinho que trabalha! Ô, Véinho que trabalha!